Meu nome é Ananda, sou proprietária da Mar Biquínis, a gente é uma confecção própria de moda praia. Eu conheci a Sabrina através das redes sociais, entrei no MEA, que era o programa que ela tinha na época de curso online. Depois de um tempo eu comecei a fazer parte da mentoria e depois de um ano, praticamente, eu comecei a fazer parte do E-Master, que é o que eu estou atualmente. O nível de ensino aqui é diferenciado e também o network, a gente está com pessoas que estão, assim, em um nível que a gente deve estar junto pra poder crescer também. Então esse é um dos grandes diferenciais também. A nossa empresa cresceu cerca de 70% em relação aos outros programas, enfim, ao início. A gente cresceu bastante, aplicando todas as estratégias e aprendendo muito um com o outro também. Eu comecei vendendo biquíni na Malinha, né, lá em 2015 e depois que eu entrei nos programas da Sabrina, a gente aumentou bastante o faturamento. Então eu tinha uma loja física, hoje em dia a gente tem um galpão enorme, aumentamos a nossa produção. Enfim, só crescimento. Transformador. Essa seria a palavra.